Não há substituto para a persistência. Sorria mais do que você chora, dê mais do que você recebe e ame mais do que você odeia. A habilidade para se manter positivo é um talento extra. A diferença entre sonho e realidade é disciplina. O sucesso começa com autodisciplina. Viva cada momento como se fosse o último. Acredite em você mesmo mesmo quando ninguém mais acredita. Cada fracasso é um passo em direção ao sucesso. Não importa o que aconteça, mantenha-se fiel a você mesmo. O sucesso não é acidental, é trabalho duro. Sua atitude, não sua aptidão, determina sua altitude. Esforce-se para ser uma melhor versão de si mesmo. Seja quem você é, não quem o mundo quer que você seja. Escolha uma mentalidade positiva todos os dias. Não deixe o medo decidir o seu futuro. Crie a vida que você ama, todos os dias. As falhas são apenas oportunidades para recomeçar. Encontre a alegria nas pequenas coisas da vida. Seja grato pelo que você tem enquanto busca o que deseja. Trabalhe duro. Mantenha o foco. Ame a si mesmo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti